Música Olá pessoal, no programa de hoje eu vou entrevistar os homens do Carnaval de Gramado O secretário Alan John Lino, que está de férias, né Alan? Estou em férias E fez essa gentileza de vir só para fazer a entrevista O secretário de Junto, que está secretário Milton Hamish E Paulo Pontes, um dos maiores carnavalescos dessa cidade Que sá do estado, né? Nem tanto assim, né? Mas a gente traz essa experiência de quarenta e tantos anos envolvendo com o Carnaval Muito bem, gente O programa tem oferecimento de Posto Drum, na rua Tristão de Oliveira, no bairro Floresta Sempre perto dos Gramarenses Posto Drum, restaurante Casa de Pietro, gris e sopas Fica ali na rua Pedro Benete, ao lado da Igreja São Pedro Um buffet maravilhoso, cardápio cheio de pratos tradicionais Com grelhados e muito mais E à noite tem o tradicional buffet de sopas variadas, grelhados e massas Além de uma ótima carta de vinhos Casa de Pietro Vamos falar então do Carnaval O Carnaval está aí, eu queria saber, para a gente explicar para o pessoal O que vai acontecer nesse Carnaval O que as pessoas vão ter de diversão Quem fala primeiro? Vou deixar o secretário O secretário Em exercício, meu querido Em exercício Bom, nós vamos ter aí uma bela programação agora Que está se iniciando com o Carnaval da Minuano Já teve o pré-Carnaval deles também Foi muito gostoso, muito bom E agora também na sexta-feira Então no Carnaval da Minuano Iniciando então o Carnaval As atividades do Carnaval aqui na cidade Com a banda A banda Fama Fama, show Que vai animar praticamente todos os bailes De Carnaval aqui da cidade de Gramado Ele não estudou muito para a prova não Ele está pescando de ti Eu vou proteger o Milton Acontece que o Milton no período que a gente estava montando Ele estava em férias Ah, está certo Isso Mas ele está por dentro também da festa E continuando então No domingo então a programação A programação então com a Secretaria de Cultura Lá na Expo Gramado Também com a Banda Fama Iniciando às 23 horas Na segunda-feira No Clube Minuano Também com a Banda Fama A partir À 14 horas já com o Carnaval Infantil Na segunda-feira Também animado pela Banda Fama No Clube Minuano também O Carnaval Adulto Na segunda também Na segunda Também com a Banda Fama Então temos aí uma Uma grande e extensa programação Destacando também Destacando Acho que é bom Vale aqui salientar Que é o ingresso Na festa aqui Do Carnaval de domingo Na Expo O valor da entrada É R$30 E mais um quilo de alimento Então são quatro noites De Carnaval Quatro noites Ficou Volta-se um pouco Às origens Que o Carnaval Era distribuído Município E os clubes Então hoje a gente Trabalha com os clubes A Minuano A Minuano e a Recreio A Recreio como sempre É um clube de tradição A Minuano também E a gente fica muito feliz Nessa parceria De o Peixeira ali na Minuano O Ike Que está fazendo também Um trabalho maravilhoso Excelente À frente da Recreio Um cara Cara Novo Cara do Bem Também O Peixeira Nem se fala E são pessoas assim Que vão agregando valores E história Para a comunidade E o Carnaval Ao contrário De que todos pensam O vigésimo gramado O vigésimo segundo gramado De fantasia Mas o Carnaval Ele é antes disso Desde a década De 20 O Bloco dos Velhinhos Por exemplo Tem 50 anos Na cidade Vai fazer 53 anos O Paulo sabe muito bem E são situações Que a gente coloca Aquelas pessoas Que querem um resultado Para ontem Elas estão pensando De forma pessoal Própria A gente quer deixar Um legado Dentro do resgate Da história De gramado Não só no Carnaval Mas nos seus eventos Nas suas atividades E o Carnaval É uma festa cultural Sim Por que? Ela é uma festa De cultura popular Ali você agrega Todas as classes sociais Todas as etnias Não tem Não tem credo Não tem cor As pessoas que estão Afim de participar De uma boa festa Onde a gente pode Congregar Um pequeno momento De alegria Em comunhão Está ali A recreio Está ali a minuano Está ali o dia 11 Que é o domingo Que é o Expo Gramado A gente quer agradecer O Expo Gramado O Expo Gramado O Presidente Neto Ter cedido Vai ser No Salão das Hortências Ali A capacidade Para 800 pessoas A gente reduziu Justamente Para qualificar Um pouco mais O espaço O espaço grande Ele era um pouco Disperso E as pessoas Ficavam Muito longe Então ali A gente consegue Estar mais juntinho E isso aí É muito importante E a Banda Fama A gente conseguiu Colocar no dia 11 Porque ela vai fazer Todos os outros dias Inclusive Manda um abraço Para o secretário Ângelo Lá em Canela Que está fazendo também Acho que na terça-feira E eu acredito Que só unindo forças Unindo esses pensamentos A gente consegue Avançar Para uma sociedade Muito melhor Para uma comunidade Muito melhor E é uma nova forma De pensar Uma nova forma De enxergar É assim que a Secretaria Da Cultura Através da administração Da Prefeitura Municipal De Gramado A gente consegue Hoje pensar E a gente fica muito feliz E quer convidar você Para participar Dessa folia Sociedade Recreio Minuano Secretaria da Cultura No Expo Gramado Dia 11 Muito bem Estava conversando Com o Paulo O carnaval Hoje mudou muito Né Paulo As pessoas A minoria Que vai fantasiada Sim Hoje o carnaval Como se diz Houve uma evolução Em algumas partes Do carnaval A nível Brasil A nível Estado Mas aqui em Gramado Também Isso nos atingiu Na questão de Ele perdeu A consistência O carnaval A sua essência Né Daquela Do folião Então as pessoas Hoje já não vão mais Fantasiadas Não vão mais com Com máscaras Para o carnaval Então perdeu um pouco A essência O carnaval Então houve algumas mudanças Deu de épocas De início de carnaval No município de Gramado E principalmente Na Como se diz Na questão De Entretenimento Com música Hoje foi anexado Outros gêneros De música Acho que nem tem marchinha Mais tem Não Ainda é tocado Graças a Deus Com todo respeito Mas ainda é tocado Isso O carnaval E aí Então Se sair as marchinhas De carnaval E Pode se aposentar Os grandes Soliões Carnavalesco Porque É que Foi acrescentado Esses gêneros de música Hoje se toca rock Em carnaval As bandas Tocam rock Tocam reggae Sertanejo Sertanejo Do carnaval Da Bahia Que é o afogé As músicas De afogé Mas Não Esses estilos Isso espantou Muitas famílias Espantou Muitas pessoas Também que gostavam De participar De blocos Que acabaram Saindo Né Então E esse é o nosso papel Hoje Resgatar Esse pertencimento Aos poucos E passar Para os jovens Essas gerações Que tem Uma memória O carnaval Tem uma memória Principalmente No nosso município Aqui de Gramado Muito bem Então já começa O carnaval Na sexta Primeira noite Vai ser aonde? Primeira noite Na Minuano Primeira noite Na Minuano Já começando Sexta-feira E aí você já vai poder Se preparar Para se divertir Lembrando Com saúde Não vai exagerar Isso é muito importante É muito importante Para que a sua folia A sua alegria Não se transforme Em tristeza Se você For dirigir Não beba Pegue um táxi Pegue um ônibus Pegue um Uber Pegue um Uber Mas Juntem amigos Vão de vã Pegue aquele amigo Que não bebe Só toma Cerveja sem álcool Ou água mineral Que suco Que suco Que suco O Milton O Paulo é da época Do que suco O biscoito Maria Com que suco Tive muito aniversário Assim já Então é muito importante Essa alegria Essa folia Esse entretenimento Quero agradecer aqui Já A participação Dos blocos Que é fundamental Os blocos Esse ano agora De 2019 A gente vai resgatar A ideia desses blocos Já fizemos uma reunião Com a Nicole Com a Taline Com o Pesco Estive ontem Com os velhinhos O bloco dos velhinhos É um exemplo A ser seguido Eles trabalham O ano inteiro Para que aquele Momento de felicidade De alegria Seja mais prazeroso Então Tudo que tem Uma organização Tem ordem A gente tem progresso Muito bem gente Ficamos por aqui então Bom carnaval Para você Divirta-se Com responsabilidade